Aqui, eu vou convidar o Samuel para cantar esta canção comigo. Vem cá, salve embora para o Samuel que é com essa gente. Peguei, traz o microfone até aqui. Saluca, 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 Saluqueira. Só que é o seguinte, diga comigo assim O 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